Então rapaziada, hoje eu e meu parceiro Zeca, a gente decidiu invadir uma base na MTA E bom, pra vocês que estão meio aí perdidos e não sabem como é que invade uma base Eu vou explicar pra vocês como é que funciona Bom, quando é uma invasão programada, a gente disputa território com o pessoal que é da FAQ Que tem aquele território lá, no caso que tem a base E bom, como não foi programado, o nosso intuito ali era pegar alguém ali da FAQ na base E tirar algumas armas Que todo mês tem, alguns servidores tem um cofre e esse cofre tem armas Então, e todo mês o pessoal, o dono do servidor, o ADM Dá arma lá pro pessoal da FAQ, o pessoal ficar lá com arma Então, o nosso intuito ali foi tirar a arma Porque o ADM dá uma certa quantidade Então, a gente teve que tirar algumas armas Mas, no total acho que a gente conseguiu tirar umas 10 armas contando eu e Zeca E é isso Aproveitem o vídeo É sério, era tu que passou de VTR aqui agora? Passei Não, eu não Tô aqui, já tô chegando na munição já Comprar mais de mil munição agora Os caras devem estar tudo lá naquela... Aí ó, falei, os caras devem estar tudo ali naquelas torres Nesse momento, eu tô chegando ali na frente da base E o pessoal ainda não me viu É óbvio que a gente não vai chegar ali na frente da base No portão deles, apertar a mão deles e entrar Então a gente tem que arranjar algum jeito de entrar pelos lados E foi o que a gente fez Eu e o Zeca, a gente se encontrou ali do lado E a gente conseguiu entrar É... subir ali no muro do lado Eu vou invadir por trás aqui dele Tem carro aqui Nossa Ó, o cara escutou bala Foi eu sem querer Tem cara lá em cima Tem cara lá em cima no... Bagulho Aí, ó, ele sabe, ele sabe que eu tô aqui Eu escutei o moleque falando Tem um lá em cima Eu vou subir Qual das torres? A primeira ou a segunda? Cara, eu não sei te dizer Só sei que a torre tá na frente, tá ligado? Tô ligado Olha, os caras acham que sou eu Caramba, né? Tô aqui na frente da base deles Só na contenção Vou pra segunda base Vou pra agora Ó, tô vendo um Tá no carro, pegou o carro Que isso, cara? Pelo amor de Deus, mano Boa, 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 boa Boa, é isso Fio, vou subir a porra dessa torre Achei, achei, achei Achei mais um Ai, tu, que susto Porra E a gente matando Nossa, me ajuda, Zeco Os caras estão lá atrás de mim Fudeu Calma, calma Ah, tô vendo, tô vendo Relaxa, relaxa Tá subindo a torre Tão querendo comer o meu cu, filho Já corri, já corri Tem um subindo a torre Tem um subindo a torre E tem um cara preso aqui Tá porra Tá porra, tá geral ali dele Boa, matamos mais um ali da torre Matamos da torre Eu corri, eu corri Tem muito cara aqui comigo Eu tive que correr pra pista Eu tô na pista Ai, que susto, porra Caralho, me assustei com a minha própria bala Eu tô na pista Ó, tem um cara ali Eu vou ruxar nele, foda-se Relaxou, relaxou Aquele aqui, ó Agabundo Tá na pista? Como assim dele? Tem uma pista grandona aqui Eu tô escondido Tem muito cara aí perto Tá ligado? Ai, porra Tem um cara trancado ali na jaula Tem um subindo ali na torre Eu tô vendo Eu tô na frente da torre Mata, mata Calma, espera Tomou bala, mas pulou dele Acho que ele morreu Morreu não? Ó, tem outro ali Meti bala nos outros aí aqui Meti bala nos outros aqui Os caras sabem onde é que eu tô, eu acho Cara, eu tô na pista aqui só dando bala Os caras sabem onde é que eu tô Os caras sabem onde é que eu tô Aqui, subiu dois aqui em cima Na torre Tem que rolar a penta Tá Caralho, te bala geral dele Só que os caras não querem morrer, porra Mano, eu vou esperar um deles parar Tem três aqui na ponte Tá onde, tá onde, tá onde Aqui, eu segui, eu segui Tem dois na torre Já sei onde ele tá Aqui, ó Tá aqui do lado da ponte Me descobriram, me descobriram Me descobriram Eu vou meter o pé na ponte Tá aqui do lado, tá? Tá aqui do lado, tá? Fala! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui.